Oi, oi, eu sou a Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos estar fazendo esse bonezinho aqui, tá? Bonezinho que estará lá na nossa assinatura de plano mensal, olha só. Nosso molde espete por assinatura plano mensal. Olha só que maravilha. É desse mês de janeiro, tá? Estaremos, estará lá essa maravilhosa peça aqui em todos os tamanhos pra você. Tá fazendo uma peça rápida e fácil de fazer. Bora comigo? Vamos lá, mas antes eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Tem o Instagram, Facebook. Eu tenho meu Facebook e meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá, então? Vem comigo, é rapidinho. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Bora fazer, então, o nosso bonezinho pet. Essa modelagem completa vai estar no nosso molde espete por assinatura mensal, tá? É o boné pet fofúvel que nós vamos fazer hoje. Esse aqui, tá? Bem verão e bem facinho de fazer. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar aqui de tricoline ou textoline, tá? Aí, você escolhe o tecido que você quer. Então, esse molde que você vai cortar duas vezes. O molde da aba você vai cortar duas vezes. E uma vez aqui no metalacê, tá? Metalacê prensado. Eu prensei ele na prensa, mas você pode estar passando com o ferro que ele vai ficar durinho assim, tá? Então, esses são os materiais que a gente vai usar. A gente vai usar também focinho de porco e um cordão, tá? Então, a gente tá colocando o nosso bonezinho. Bora lá, então. Eu tô usando fogo também de textoline, tá? Então, aqui a gente vai passar... Aqui a gente vai passar uma costura aqui, ó. Costura, tá? Deixar só embaixo. Bora lá. Deixar só embaixo. Ficou assim. Vamos fazer piques aqui. Aqui. Um bonezinho bem simples de fazer, tá? E aqui a gente vai virar a nossa peça. Ficou assim. Aqui a gente vai dobrar pra dentro aqui. Aqui. Vamos passar aqui com o ferro de passar, tá? E aí, vamos fazer piques aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui passado, a gente vai achar o meio aqui. Vamos frisar bem. Aqui achamos o nosso meio reserva. Vamos pegar as nossas abas agora. Duas peças da mesma cor. Você pode usar fogo. E a nossa aba aqui, né? O nosso metal A-C aqui. Vamos passar a costura aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, vamos virar aqui a nossa peça. Vamos lá. 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 Vamos fechar o nosso meio aqui, vamos pegar a nossa peça aqui, aqui onde a gente frisou o nosso meio, vamos colocar a nossa aba ali no meio. Vamos lá. E aqui nós estávamos escurando. Vamos lá. 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 Assim. Agora aqui, a gente vai dobrar aqui. A mesma coisa nesse lado. Agora aqui em cima, a gente dobra também e passa uma costura também. Agora vamos pegar o nosso manjador aqui. Vamos colocar aqui. E aqui dá um nó. Vamos. 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 Vamos.